Fala, pessoal! Nesse domingo, eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre os IPOs de 2021 e uma empresa em específico que eu acho que é a que mais me chamou a atenção dentre os nomes que eu já vi que estão sendo cotados para abrir capital na nossa Bolsa de Valores nesse ano. De qualquer maneira, é muito importante a gente ressaltar que parece que sim, né? Todo janeiro, de início aí de ano e tudo mais, eu sempre faço um vídeo parecido. Esse vai ser o ano dos IPOs. E cara, 2019, 2020, agora 2021, parece que vão passando os anos e realmente o número de empresas ofertando as suas ações na Bolsa de Valores tem crescido cada vez mais junto com o número de investidores e por mais que vocês não entrem em IPOs, eu sei que muitos de vocês não gostam de entrarem em IPOs porque a sigla Initial Public Offering é substituída muitas vezes por It's Probably Overpriced, né? Ainda assim, esse é um movimento muito importante que mostra o amadurecimento da nossa Bolsa de Valores e que cada vez mais as empresas estão interessadas em abrir o seu capital e financiar, então, suas atividades através do mercado. É claro que a gente, quando olha o IPO, não necessariamente a gente vai entrar no IPO, mas a gente pode ficar de olho nas empresas que vão passar a ser negociadas na nossa Bolsa de Valores para ficar de olho se tem alguma que chama um pouquinho mais de atenção, até mesmo para entrar depois, se tiver interesse, né? De qualquer maneira, antes da gente falar de 2021, é importante a gente só recapitular alguns dados de 2020 porque muita coisa que não aconteceu no ano passado pode acontecer agora em 2021. Então, em 2020, nós tivemos aí 41 registros de ofertas na nossa Bolsa de Valores, só que 12 foram interrompidos. Isso porque a gente teve aí uma crise no meio do caminho, em março, abril e tudo mais quanto a da pandemia, então as empresas julgaram que talvez não seria o melhor momento para elas lançarem as suas ações no mercado. Algumas empresas que a gente pode citar que teve o processo interrompido foi Caixa Seguridade, que eu acho que era o IPO que era muito esperado por vocês. Tivemos Nissei e também tivemos Havan, né? Ponto muito importante, né? As empresas, elas realmente esperam o melhor momento, que geralmente é o momento de bull market e de euforia, porque assim elas conseguem captar o valor que elas estão querendo, as pessoas, os investidores pagam o valor que elas estão pedindo. Em 2020, a gente viu que talvez realmente não era, por exemplo, o melhor momento para a Havan, porque toda consultoria que eles receberam, o véio da Havan e tudo mais, eles estavam estimando levantar aí 100 bilhões de reais com esse IPO. O mercado não se convenceu dessas cifras, o preço ficou um pouco mais para baixo, em torno de 70 bilhões de reais e ainda assim não foi o suficiente para convencer o mercado, então eles interromperam essa oferta. Mas beleza, gente, falando de cifras, né? O que a gente pode falar de 2020? Que os IPOs, eles movimentaram mais de 44 bilhões de reais. Só que agora, só para 2021, como nós tivemos aí vários IPOs que não aconteceram e que devem acontecer agora em 2021, apesar de alguns ainda não terem sido confirmados e só ficar nessa questão da especulação ou do boato, então estimam-se que aí a gente vai movimentar pelo menos 140 bilhões de reais em 2021, o que é quase quatro vezes mais do que a gente movimentou no ano passado. Isso porque, como vocês podem ver nessa matéria aqui, tem gente falando aí de algo em torno de 70, 80 IPOs somente para 2021, né? Não necessariamente IPOs, mas também algumas ofertas secundárias que podem acontecer. Beleza, gente, ponto muito importante sobre tudo isso. Nós temos aí já pelo menos 13 empresas que têm já o registro do IPO na CVM e só estão aguardando o melhor momento para lançarem as suas ações. Essas três empresas, eu não vou passar uma por uma, porque senão a gente vai ficar até amanhã, segunda-feira, falando delas. Mas eu vou deixar para vocês aqui um relatório da Levante que fala dessas três empresas. Então você vai ter empresa de funerária, empresa de aplicativo, de jogo, empresa de semente, enfim, você tem uma diversidade de segmentos de IPOs que vão ser lançados agora em 2021. Dá uma olhadinha, porque eventualmente você pode se interessar por alguma, né? Ali tem a descrição do que faz cada empresa, alguns números mais relevantes. Mas de todas essas 13, teve um em específico que me chamou mais a atenção e que eu acho que pode ser aí um dos IPOs mais hypados, vamos dizer assim, desse ano, que é da CSN Mineradora. E aí você deve estar se perguntando, poxa, Bea, mas a CSN já não tem ações na Bolsa de Valores? Sim, gente, ela tem. Porém, a CSN Mineradora, ela é um braço da CSN. E diga-se de passagem, é um braço muito forte. Esse IPO da CSN Mineradora, acho que ela era esperada aí pelo menos desde 2015. Já tem alguns anos que os investidores estão de olho nesse IPO, porque ele realmente é muito relevante. E, gente, olhando para 2021, eu fiz um vídeo já no passado falando, acho que, dos principais setores que eu acreditava que poderiam ir bem para 2021. E quando a gente fala de commodities, ciclos de commodities, as empresas que estão ligadas nesse setor, elas devem se favorecer nesse período. Então, acho que não existia momento melhor para a CSN Mineradora talvez lançar as suas ações no mercado, aproveitando, então, uma alta do minério de ferro. Quando a gente fala da CSN Mineradora, ela é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. Então, ela tem alguns ativos que são muito importantes e que eu quero compartilhar com vocês agora, né? Então, quando a gente fala das minas, dê uma olhadinha nessa imagem aqui, porque nós temos a Mina de Casa de Pedra, que é uma das minas aí que tem operações mais antigas aí do Brasil. E nós temos a Minas Engenho e Pires, que eles têm aí uma reserva calculada de 300 milhões de toneladas em minério, o que é coisa pra caramba. Uma coisa que eu acho que é muito bacana da CSN Mineradora é porque a gente também tem que trazer, como parte do negócio dela, a própria questão do transporte. Então, quando a gente fala da MRS, eles têm essas operações ferroviárias, eles têm aí aproximadamente 18% de participação e, consequentemente, eles utilizam toda essa rede ferroviária, né? pra levar o produto deles, pra levar aí o minério em si para o porto de Itaguaí, que vocês podem ver aí na imagem também, né? Então, eles trabalham com toda essa ponta da mineração e também essa parte de transporte e eu acho que esse é um ano que vai favorecer esses mercados e, por isso, acho que não tinha um ano melhor para a CSN Mineradora. Eu sei que muitos de vocês talvez não vão querer entrar no IPO, mas vocês podem simplesmente ficar de olho e acompanhando, né? Essas ações depois, pra entender se vale a pena entrar ou não. Até porque, gente, quais são as dificuldades de um IPO e que eu acho que muitas pessoas que já estão alguns anos no mercado perceberam. Quando sai aquele prospecto, né? Que é um relatório com 78 milhões de páginas explicando o que a empresa vai fazer, pra que ela vai usar os recursos, o que é empresa e tudo mais, esse é um relatório que parece que ele não é feito pra pessoa física. que ele tem uma linguagem um pouco mais difícil, fala muito financês, então é muito voltado realmente para os bancos e os institucionais que, eventualmente, vão ofertar também esses IPOs para os seus clientes ou, enfim, alguns fundos vão acabar entrando e tudo mais. De qualquer maneira, vale a pena a gente ficar atento até mesmo nos relatórios que, sei lá, o pessoal da Levante traz ou que outros analistas trazem, porque eles traduzem muito disso pra nossa linguagem, que é um pouco mais simples, um pouco mais fácil de entender, pra gente realmente entender tudo o que tem de pró, tudo o que tem de contra nesses IPOs. Pra entrar num IPO, eu nunca digo nunca, tá, gente? Ah, nunca eu entrei num IPO, até porque eu entrei. Eu entrei no Davivara, tentei entrar do Nanel Energia alguns anos atrás e não consegui a minha reserva, tive que comprar depois, acabei pagando um pouco mais caro. Mas, enfim, eu nunca digo nunca, mas eu também só entro em um IPO daquilo que eu realmente entendi o negócio, que eu conheço a empresa e que, quando eu olho os números, eu sinto confiança naqueles números que eles entregaram. Geralmente, a gente consegue constar aí dois, três anos pra trás, né, que é o que eles acabam divulgando. De qualquer maneira, esse ano a gente deve ter, sim, muitos, muitos, muitos IPOs, o que mostra que, talvez, a gente ainda vá surfar um pouquinho desse bull market e que as empresas vão se aproveitar desse movimento. Então, fiquem de olho em todos esses IPOs que vão acontecer. eu vou deixar agora pra vocês aqui do ladinho esses 13 que já tem registro na Bolsa de Valores e depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre cada uma dessas empresas, realmente, dêem uma olhadinha ali no relatório que tá pra vocês, porque tem, inclusive, uma que é de aplicativos, de jogos e tudo mais e que eu não conhecia até então, mas que eu vou dar uma pesquisadinha porque, como vocês sabem, gosto bastante dessa área e eu quero entender se realmente vale a pena eu ficar de olho nela ou não. De qualquer maneira, mas, mais uma vez, eu falei de qualquer maneira, eu queria trazer esse vídeo pra vocês pra trazer aí, então, os principais IPOs que a gente deve ver aí em 2021 e que, provavelmente, vai ser um ano que a gente vai superar 2020, vai superar novamente 2019 e tudo isso por conta desse mercado de alta que a gente vem vivendo nesses últimos meses, dessa recuperação absurda que a gente teve de março até aqui, beleza? Enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, um pouquinho mais de informações e também perspectivas pra esse mercado de 2021. Se tem alguma empresa que vocês estão de olho e tudo mais, ah, sei lá, vai ter Intelbras, vai ter algumas outras também que tem uma lista gigantesca de empresas que têm intenção de lançar IPO, escreva aqui nos comentários que, com certeza, a gente vai se ajudando com mais informações, ok? Um beijo no coração, façam bons investimentos essa semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!